tudo é como a gente pensa e como a gente vê as coisas. Outro dia eu li uma história de um cara que estava na... Ele era um multimilionário e ele contava assim que quando saiu o iPhone, ao invés... Tem áudio aberto, galera. Cuida isso para mim, por favor. Quando saiu o iPhone, ele falava assim, que ao invés dele, ele mandou uma pessoa para a fila para poder comprar um iPhone. E estava todo mundo ali querendo comprar um iPhone e comprar um iPhone. E aí, quando o iPhone chegou, a primeira coisa que ele fez foi ver onde era fabricado, quem fabricava. Que ele queria prestar serviço para aquela empresa, que ele sabia que aquela empresa ia crescer muito, já que tinha aquele monte de gente ali. Olha que poderoso isso. Como você olha para as oportunidades hoje? Como você tem olhado para as oportunidades hoje? E aí você fala assim, ai, Sabrina, mas eu estou tão sem motivação. O que é motivação? É você encontrar um motivo para a ação. Você está no meio do caos, você precisa ter uma meta. Está difícil, precisa ter uma meta. Está desafiador, precisa ter uma meta. Você precisa programar o seu dia antes. A gente está aqui hoje para programar o seu Natal. O pessoal vai te entregar um trelo tão completo, tão completo, que dá gosto de ver, para programar o seu Natal para você vender muito. E vai ter tempos que vai estar difícil, e aí eu falo assim, enquanto está difícil, a gente tem que buscar o jogo, dentro do jogo, para poder ganhar o jogo. Como assim, Sabrina? Sabrina? Olha para dentro. Olha para dentro do seu negócio. Olha para dentro do seu negócio. Olha para dentro de você. Nós estamos no momento que você tem que focar no seu sucesso. Buscar gente que está chutando para o mesmo gol que você. se você falar agora, se a gente estiver aqui numa roda de amigos aqui e tal, as pessoas, imagina você agora na roda de pessoas que você conhece, no meio que você convive. Vira assim e fala assim, ah, eu estou aqui porque eu ganhei agora um... eu ganhei um... um Volvo. Você vira na roda de amigos que você tem e fala assim, ah, eu acabei de ganhar um Volvo. Primeira coisa que eles vão pensar é o quê? Podia ser eu. Ai, podia ser comigo. Meu Deus, isso não acontece comigo. Nossa, como você tem sorte. Porque pior que acontecer com a gente é quando acontece com alguém que está perto de nós mesmos. Porque perto de todos nós aqui tem um ambiente de pessoas que nos colocam para cima e pessoas que nos fazem mal. Pessoas que estão aqui para te direcionar, para te apoiar, para fazer você caminhar e pessoas que estão para te destruir. E é nesse momento que você vai ter que estabelecer uma conduta, sabe? De quem faz verdadeiramente parte da sua vida de sucesso. Porque se você está aqui, você é uma empresária de sucesso. Se você está aqui, você está comprometida com você. Se você está aqui, você não vai fazer nada xixelento. Você vai fazer bem feito. E está na hora de você decidir, quem você não quer perto da sua vida e nem perto dos seus negócios. Porque quando você permite alguém inserido na sua vida ou nos seus negócios que não está ali para crescer e para evoluir com você, ele está colocando tudo a perder. No primeiro dia de Black Friday, nós tivemos que demitir uma pessoa da expedição. Porque não está alinhado com a cultura da empresa. Por causa de reclamação e fofoca. Você acha que é fácil tomar esse tipo de decisão? Não é. É desafiador. Só que ao seu redor está cheio de gente que não vai saber conviver com o seu sucesso. Que não vai conseguir olhar para o seu sucesso e falar nossa, que legal. Nossa, que bacana. Olha o que ela está fazendo. Olha como ela está crescendo. Olha como ela está vendendo. Parabéns, parabéns. Não, não vai. Não vai. Tem gente que não vai saber viver com a sua grandeza. Tem gente que não vai saber conviver com os seus sonhos. Com o tamanho que você pensa. Porque vem aí um ano novo. O ano novo vai acontecer. E como é que vai ser o seu ano novo? O que vai acontecer diante do seu posicionamento de permitir que pessoas que hoje estão ao seu lado, que só te destroem, que só te colocam para baixo? Eu quero convidar vocês a não só pensar na meta, a não só usar a estratégia, mas também fazer um processo seletivo para avaliar as pessoas que entram ou não entram na vida de vocês. Cada etapa da nossa vida tem pessoas que vão caber na sua vida e pessoas que não vão caber mais. É igual quando você muda de série, passa de ano na escola. Tem gente que fica reprovando? Exatamente assim. Vocês agora estão começando a conviver em outro nível. Outro nível intelectual, outro nível emocional, outro nível, outro nível. Escreve aí para mim. Outro nível. E se você não tem equipe ainda, melhor ainda que você já vai começar selecionando gente boa e gente certa. porque você está em outro nível. Outro nível. Outro nível emocional, outro nível intelectual, outro nível de conhecimento, outro nível de exigência. Outro nível. E é nesse nível que você vai querer andar com as pessoas que querem crescer, com as pessoas certas para você, com as pessoas que estão prontas para evoluir, crescer com você. Porque você está em outro nível. Quem foi no evento e lá no evento sentiu que estava em outro nível? Tem gente aqui que é da mentoria. E aí na mentoria ele sente o quê? Que ele está em outro nível. Tem gente aqui que é do e-master e lá no e-master ele sente o quê? Que está em outro nível. Ó, sai transformada do evento. Pessoal da mentoria, quando a gente fez a caminhada no vidro, quando a gente trabalhou a mentalidade, está em outro nível. Porque não existe um CNPJ forte com CPF fraco. O Marcos fala muito isso. Não tem CNPJ forte com CPF fraco. Não tem. A Agatha colocou, foi renovador. Tem um monte de gente da mentoria aqui. Quebrei a plaquinha no evento. É disso que eu estou falando. E, gente, não é ruim você dizer não. Não é ruim você dizer não para as pessoas que hoje estão querendo te destruir, para as pessoas que hoje estão te diminuindo. Não é ruim você dizer não, muitas vezes, para as suas próprias vontades. Porque tem gente que sabe tanto, sabe tanto, sabe tanto, mas não aplica. Tem gente que quer tanto, quer tanto, quer tanto, mas não faz nada. Nada. Tem gente que é muito mais forte do que imagina. E aí fica voando com as galinhas. Águia não voa com galinha. Eu contava muito essa parábola. Eu parei de contar, eu tenho que voltar a contar ela. Não adianta. Águia não voa com galinha. Galinha não voa com águia. Ai, mas tem gente que acha que eu sou milionária. Deixa achar, porque palavra tem poder. Deixa achar. Todo mundo acha que eu sou mais rica que eu sou. E se eu fosse um homem, achava que eu tinha o cabelo maior que eu tenho. Não. É assim. Exatamente assim. Agora, para fazer dar certo, você primeiro tem que começar uma faxina interna. Onde você decide parar de ser xexelenta. Onde você decide parar de andar mal arrumada. Onde você decide parar de ter vergonha de você mesma. onde você decide ser uma empresária que você gostaria de trabalhar para você. Você hoje, se você estivesse em uma entrevista de emprego e fosse entrevistada por você mesma, você gostaria de ser funcionária sua? Colaboradora sua? A sua postura hoje é uma postura de empresária, de boss que faz acontecer? De pessoa que está ali pronta? Que acorda para fazer acontecer, que não procrastina, que é um exemplo? Que se cuida? ou você é a dona do negócio que anda com cara de faxineira? Eu, por muito tempo, fui a dona do negócio que andava com cara de faxineira. Eu já fui confundida com a faxineira da empresa. E nada contra a faxineira, não tem nada contra. A mulher chegou e falou assim, você trabalha aqui na faxina? Eu estava com tanta vergonha que eu nem falei assim, não, eu sou a dona. Eu falei, é, eu trabalho aqui. Isso aí. E vocês sabem que tem essas pessoas que falam isso com a gente, né? A pessoa parece do nada, parece que é só para dar uma chacoalhada na gente e some, né? Aí, se você trabalhasse num banco, você ia como? Unha feita, barba feita, depilação em dia, roupa bonita, sapato bonito, todo elegante. Olha aqui, eu levei isso tão a sério na imersão de Black Friday que recebi comentários de minhas amigas dizendo que eu estava tão bonita. Às vezes, você gasta tanto dinheiro com produto e esquece de pegar um dinheirinho para ir no salão, gente, cuidar de você. Gente, xixi lenta não bate meta. A gente foca tanto no negócio, tanto no negócio, tanto no negócio que às vezes esquece de você, só que sem você o negócio não existe. Não existe. Porque você pode muito mais. E não adianta só você ser boa, você tem que parecer ser boa. Não adianta só você ser bom, você tem que parecer ser bom. depois que eu comecei a andar mais bonita, eu estou até vendendo mais. Eu posto um conteúdo na internet com maior conteúdo de qualidade. Os comentários que eu recebo, é, você está bonita, você emagreceu, você tem muita luz, nossa, que bonita, você está bonita, você está magra, que bonita, que roupa bonita, que look bonito, que maquiagem bonita. porque beleza vende. Se você tem uma marca, se você tem um negócio, você não pode ignorar que beleza vende. Eu não estou aqui falando de peso, eu não estou aqui falando de magreza, eu não estou aqui falando de abdômen trincado, porque tem que escolher. Ou tem o abdômen trincado, ou é empreendedor. Eu não consigo ter as duas coisas. Eu não consigo. Eu, Sabrina, gostaria? Talvez. Mas eu não consigo, entende? É exatamente isso que eu preciso que você entenda. É acreditar em você, ocupar o seu lugar, ocupar o lugar de quem vai fazer acontecer. Com postura de campeão, de vencedor, de quem veio para fazer acontecer. é andar com pessoas. Imagina, você fala assim comigo, o que você é? Eu sou uma vencedora, e aí você está andando com um monte de perdedor. Eu falo, o que você é? Uma visionária, e você está andando com um monte de gente que não enxerga um palmo na frente da mão. Eu te pergunto, o que você é? Ah, eu sou uma sonhadora, e está andando com um monte de gente que está mais parada do que um poste? Você acha que é esse o ambiente para você? Você acha que é isso que você merece? É fazer hoje com o que tem hoje, é fazer o melhor com o que você tem, é botar a tua melhor roupa para você, é jogar fora com as calcinhas furadas, com as cuecas furadas que tem dentro do seu guarda-roupa. É se posicionar como dona do seu negócio. É fazer acontecer, porque tem gente que anda com gente xexelenta, não tem como, não tem como você ter sucesso andando com gente xexelenta. Não tem, galera. Não dá. Não dá. Até porque gente de sucesso não quer andar com gente xexelenta. Traga para perto de você quem está jogando combustível junto com você. Quem joga combustível no seu sonho. Quem acredita no seu sonho. Quem está vindo com você no seu sonho. Mas prova para eles que você tem posicionamento de dona de empresa. Eu falei que eu queria ver as fotos do resgate da voz. Vocês mandaram as fotos para mim assim, antes do resgate da voz e depois do resgate da voz. Desse sacode. Queria muito, Lília, umas fotos de antes e depois. Eu quero que você traga. Gente, é só mandar no Instagram uma foto sua antes e uma de resgatada. resgate da voz. Eu estava assim antes e agora eu estou assim. Porque aqui na empresa eu já resgatei um tanto de gente. Thomas usava a mesma calça há 30 dias. Agora ele usa só a mesma uma vez por semana. Ele está até andando com o cabelo penteado, gente. Às vezes, a Lília falou. E sapato, está com alto sapato chique. Thomas andava só xexelento. Thomas é minha... Thomas está andando de terno. De terno. Porque não basta ser bom, tem que parecer ser bom. O cara está comigo. Trabalha comigo para cima e para baixo. Como é que ele anda xexelento? Não dá. Entende? Não, não vou mostrar o Thomas, não. Deixa o povo só na... Só vai ver o Thomas no evento. Só vai ver o Thomas no evento. Gente, eu não gosto de pessoas que fazem mal para mim e para os meus negócios. Então, eu sou a primeira pessoa que não faço mal para mim e para os meus negócios. e para os meus negócios. Obrigado.